Eu quero, se eu tiver para fazer uma dança muito especial, a dança que eu mais gosto, no Carnaval do Maranhão. Se tiver vai dançar hoje? Vai, a dança do caranguejo, do Bisterna. Pra ele se preparar logo, né? Vamos dançar? Se prepara, vem filha. Se prepara, se tiver. Solta aí, solta aí, tem aí? Vou achar ela aqui pra você, é agora que eu vou dançar hoje. Vamos lá. Alguém sabe dançar? Essa dança do caranguejo? Não, cê sabe? Deixa eu ver, ó. Como é que o caranguejo faz? Como é que o caranguejo faz? E na praia, como é que ele anda? Nunca vi um caranguejo na sua vida, estiver andando. Como é que o caranguejo anda, gente? Todo mundo sabe. Faz aí um caranguejo andando. O Chibê é assim, Chibê, ó. É assim, ó. Ó, Maurício sabe. Sim, tá com o seu, ó. Caranguejo profissional, aqui, ó. Deus, eu tô se... É, então pronto, ó. Garrinha, perninha, baixar, baixa, baixa, baixa um pouquinho assim, vai de novo. Deixa eu te dizer, esse agachamento é importante, fortalece. Paulinha, tem que te ajudar até pra faltar, viu? Depois que ele agachou aí. Você não sabe dançar o caranguejo, mas é preciso saber. Você não sabe dançar o caranguejo, mas é preciso saber. Chama uma consultoria aí, para essa serra, te vira, tá? Fogging 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 Fog